Vamos analisar o que está em discussão no Congresso nesse momento, conversando com o ex-diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, que é também presidente do Conselho de Administração da GIV. Tudo bem, Luiz Fernando? Bem-vindo novamente ao 360. Prazer, prazer estar com vocês. Luiz Fernando, eu quero novamente a sua visão sobre a PEC, que nós chegamos a conversar quando ainda era uma minuta, uma ideia do que viria pela frente. Pelo que a gente viu ontem, pouca coisa mudou, o PT continua tentando negociar dentro desses 198 bilhões de reais, colocou um longo prazo de quatro anos, com possibilidade de ser encurtado, mas ainda há muita negociação em jogo e pouca clareza do que virá. Você concorda ou tem uma opinião diferente, Luiz Fernando? Olha, o Brasil muitas vezes, o que interessa é o que está no bastidor, né? A PEC da maneira que foi, o próprio PT sabia que ela estava muito longe do que iria ser no final aprovado, se for aprovado. E o que está aparecendo claramente é que, na discussão, a PEC provavelmente virá pela metade em termos de tamanho, alguma coisa como 100 bilhões, talvez um pouco menos. E o prazo, a discussão, esse vai ser entre um e dois anos. O próprio PT, nos bastidores, já tem dito que vai topar se for por aí. Então, assim, quando a gente olha o que está acontecendo com os mercados hoje, eles estão refletindo já que essa PEC vai ser muito desidratada, ela vai ficar mais ou menos na metade do que ela foi proposta. Que é muito mais razoável para você atender essas necessidades sociais e manter um mínimo de estabilidade fiscal. Luiz Fernando, eu queria também uma avaliação sobre os dados que foram divulgados do IGPM, do CAGED. Eles começam a dar um indicativo de instabilidade na economia. Qual é a sua leitura sobre o que esses indicativos trazem hoje? Olha, o que nós estamos vendo a partir dos indicadores assim, mais que são indicadores antecedentes, é que a atividade econômica está esfriando. É de se esperar que ela esfrie. Não tem como você reduzir a inflação se a atividade econômica não esfriar. E a gente começa a sentir que isso está acontecendo. A inflação do IGP está muito mais relacionada a coisas de preços industriais, por isso que ela foi até uma deflação. Mas ela rodou nos últimos 12 meses, no último ano, então, digamos, entre 6% e 7%. O que nós temos para frente é uma inflação mais para perto de 5%, que é muito longe da meta do Banco Central. Por isso que o Banco Central subiu tanto os juros. Ele precisa que a atividade econômica esfrie. Isso não é um sinal de crise, é um sinal de que o país está respondendo, a atividade esfria e a inflação gradualmente vai caindo. Depois, ele pode reduzir a taxa de juros. Há uma expectativa, Luiz Fernando, e nós já tratamos disso anteriormente, mas uma expectativa que ganha mais força neste momento da indicação do Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. Como é que o mercado está enxergando isso? Já é pacificado? Já há um entendimento entre os investidores de que é esse o nome escolhido pelo governo eleito? O ponto acabou? Ainda que haja uma vaga para o Ministério do Planejamento, com a negativa do Pércio Arida. Então, o que está parecendo realmente mais provável é que o Fernando Haddad seja o ministro, embora hoje tenha tido uma conversa que o Alckmin seria o ministro da Fazenda e o Fernando Haddad seria o ministro do Planejamento. No final, ninguém sabe muito bem, isso provavelmente deve estar só na cabeça do Lula ainda. Ele ainda, se ele definiu ou não, ninguém sabe. É que o PT acaba tendo um pouco esse tipo de atitude, né? Coloca um nome e vê como é que o sistema reage. O sistema reagiu muito mal por não entender o Fernando Haddad como um defensor da estabilidade. E hoje, estabilidade quer dizer a gente ter um regime fiscal que não deixe essa dívida pública, que é tão alta, crescer muito mais. Então, por não entender o Fernando Haddad com esse tipo de visão, é que o mercado ficou muito preocupado. E querendo alguém mais, como o Pércio Arida e outras pessoas. Mas a melhora do mercado de hoje tem menos a ver com o ministro, porque ainda estamos no campo das especulações, e mais a ver com uma coisa concreta que é da PEC ser muito menor do que se imaginava ou do que o PT tentou inicialmente. Certo. Voltando então nos nossos dois assuntos iniciais, Luiz Fernando PEC, eu te perguntei também sobre quais indicações os indicadores, o IGPM e o CAGED traziam para a gente neste momento. Há, por agora, uma possibilidade de melhora desses dois indicadores? Enquanto num curto prazo, num médio prazo, o que a gente pode fazer de avaliação agora? Então, agora o que é de se esperar é que os indicadores de desemprego, eles parem de melhorar, porque a atividade está esfriando, mas o desemprego está em 8,5% aproximadamente, que é uma taxa que a gente não vê desde 2018. Então, já houve uma melhora muito grande, mas não é de se esperar que vai melhorar muito mais, uma vez que a atividade está esfriando. É de se esperar também que a inflação gradualmente vá se reduzindo. Neste ambiente, é bem provável que o Banco Central consiga reduzir os juros. E daí a atividade voltar a ter força um pouco mais à frente. Mas isso tudo, que eu diria que é um cenário bem razoável, para o ano que vem, de menor crescimento que esse ano, mas bem razoável, isso tudo está sob júdice. Ao quê? Há um arcabouço fiscal que faça sentido e que não deixa a dívida crescer muito para frente. Obrigada, Luiz Fernando. Conversamos agora com o Luiz Fernando Figueiredo, ele que foi diretor de política monetária do Banco Central, atualmente é presidente do Conselho de Administração da Vige. Obrigada, espaço aberto aqui para você no CNN 360. Até uma próxima. Eu que agradeço, até a próxima.